E aí, como estão vocês? Estão bom? A aquisição da vez não é nenhum personagem da linha Motu É este Baby Yoda Olha só que bonito que ele tá As orelhas são emborrachadas E ele veio aqui nesta caixa Dá uma olhada só que bonita que tá Aqui tem a logo da Disney E aqui mostram as funcionalidades dele Olha só aqui na lateral E aqui tem na outra E olha só a parte de trás Tudo que dá pra fazer com ele E aqui tá logo da Hasbro E ele é removido a pilha Só que junto as pilhas não vieram Tivemos que adquiri-las E pra colocar as pilhas A gente abre essa tampinha que tem aqui embaixo Onde que tá os pezinhos Vamos então usar uma chave Philips E o parafuso tá bem aqui Aí agora já tirei a tampinha E aqui está o espaço pra pôr as pilhas São quatro pilhas pequenas A normal Que não é a pilha palito E elas já estão aqui E agora vamos colocar as pilhas Aqui dentro Pronto Agora que as pilhas estão colocadas aqui Vamos colocar essa tampinha aqui de volta Aí vamos pegar novamente a chave Philips Pra parafusar Agora com as pilhas aqui dentro Nós vamos ligar ele E aqui está o ligador Ah, olha só que gracinha que ele é E junto com ele Vem essa nota fiscal Que a minha esposa comprou Pelo site da Amazon Por R$329,20 Sendo que em demais sites Em lojas físicas Vai custar mais de mil E junto com ele Veio este manualzinho Que mostra como que ele funciona E aqui mostra como que são colocadas as pilhas Que eu tinha mostrado agora há pouco Aí mostra como que ele liga Aqui mostra os acessórios que vem nele Que eu já vou mostrar Aí aqui ensina como interagir com ele Que eu já vou mostrar aqui E veio também estes acessórios Que estão dentro desses pacotinhos E aqui vem E aqui vem Parece que é uma sopa de polvo E aqui vem Uma colherzinha Aí já vou mostrar pra você Por que que ele tem Esse ganchinho aqui E aqui é um biscoito Esse biscoitinho Que já está até Mordido E veio também Com essa bolinha aqui Aí Essa roupa É removível Abrindo aqui Com este velcro E olha só como é que ele fica Sem a sua túnica E aqui é da onde que sai O som E agora vamos vestir nele Novamente Pronto Já vesti nele Agora vamos ligar ele Novamente Para ele interagir Com estes acessórios Aqui E se você for ver Aqui ó Nessa mãozinha Esquerda Tem esse buraquinho Que é pra enfiar Esses acessórios aqui Vamos colocar um Já aqui Nesse biscoitinho E nós já vamos ligar ele Hum Está muito gostoso Esse biscoit Ah Vamos aproximar um pouquinho Mais o microfone Nele É Agora Vamos colocar essa colher Aqui na boquinha dele Ah É uma gracinha né Aí Podemos trocar Esse biscoitinho Por essa Sopa de polvo Tá gostando né Baby Yoda Ele fecha até o olhinho Mexe a orelha Aí colocamos esta Colher Também E Esse aqui Também Ó Brincando com o brinquedinho dele Bom demais né Bom demais né Então Gostaram do review Deste Baby Yoda Sim Ele realmente é uma gracinha né Parece um bebezinho Aí é igual falei É bom sempre pesquisar os achados na internet Que uma hora acha uma pichincha igual essa Só por 329 Sendo que nos outros lugares, outros sites, lojas físicas Ele deve custar mais de mil E agora Se por acaso Você for novo aqui no canal Triple G E ainda não está inscrito Então não perca mais tempo Já vão se inscrevendo E ative o sininho no seu celular Porque assim Você vai ser avisado toda vez que for postado um vídeo novo E você que já está inscrito Está gostando dos vídeos Você quer que o canal cresça É muito simples É só você dar like nesse Nos outros vídeos Clicando nessa mãozinha que está aparecendo aí na tela Porque quanto mais like esse vídeo tiver Mais o YouTube recomenda para aqueles que ainda não estão inscritos E não se esqueçam também De compartilhar esse vídeo Em todas as suas redes sociais Pois isso ajuda na divulgação daqui do canal Para que seus contatos também conheçam e passam se inscrever E assim aumentando mais o número de inscritos E continue maratonando Os outros vídeos do canal que também estão muito bacanas E quem quiser trocar ideias comigo As redes sociais estão aí na tela E eu vou ficando por aqui Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês E até o próximo vídeo